Eu quero dizer que eu vim aqui muito contente por realizar essa outra ação, coisa que a gente já vem do seu, tudo é difícil. Quero agradecer também ao vereador Leandro por arrumar essa coisa tão maravilhosa. Foi um dia feliz, para mim foi. Mais uma vez, hoje trazemos benefícios para o Cubatense, é a vez das mulheres acima de 38 anos, em que fará seus exames de mamografia com o programa Amigo do Peito. Programa esse, financiado com a doação do nosso salário como vereador. Há exemplos de tantos outros benefícios que trouxemos, como distribuição das camisas UV para os agricultores e comerciantes locais. Há exemplos também dos sucões. Há exemplos também de outras formas de alimentação, sejas básicas para o povo carente. E aqui eu agradeço a todas as mulheres que vieram fazer seus exames de mama, ficando com sua saúde em dia, ficando nosso mandato à disposição a todas aquelas ou aqueles que precisem, a todo o Cubatense que precisar, do vereador Leandro de Souza, das suas ações. E quem sabe, amanhã com mais novidades e mais benefícios, traremos para o Cubatense. Legenda Adriana Zanotto